O que é ser novos artistas? Quando se pensa em novos artistas, podemos pensar num sentido que não é o etário, mas no sentido que são artistas que estão em potência para serem integrados dentro de um circuito da arte e que possam ter atenção dos vários aspectos que são cruciais no no meio social da arte, quer dizer, o mundo das galerias, o mundo da crítica, o mundo institucional, dos museus. Já não tem a ver com idades, como estávamos a falar. Não são pessoas que exponham muito, portanto não é alguém que tenha uma carreira de galerias e que tenha não sei quantas instituições individuais, a ideia não é essa, mas eu acho que é alguém que te traz uma visão nova e inesperada. Podem fazer-nos crer que há ali qualquer coisa que pode romper um bocadinho. Para mim, pessoalmente, o que me importa mais é que, independentemente do que está a acontecer na obra, se perceba que aquilo é qualquer coisa de integrado no próprio fazer do artista, não é uma coisa colada com cuspe, não é uma citação da citação acriticamente. Mostra uma nova tendência, uma nova forma de expor, uma nova forma de encarar a arte e que sentes que não é uma pastista outra coisa, que não é uma colagem, que não é um redizer de coisas que já ouviste. É claro que isso são coisas que, se uma pessoa tem bastante treino de ver, consegue às vezes perceber intuitivamente, outras vezes consegue enganar-se e outras vezes, além de perceber intuitivamente, é uma aposta galha. Eu acho que é alguém que te entusiasma, que tu olhas e pensas... Deem sinais de proficiência técnica, que haja uma inteligência conceptual interessante, mas mesmo isto também não chega, não é? O que é importante e que nós podemos considerar no trabalho de um jovem artista como de um artista mais, digamos, sénior, é que, ser até que ponto um artista é capaz de nos propor uma leitura do mundo, que seja capaz de montar uma singularidade. É indícios, digamos, de uma idiosincrasia de alguém que vai montar uma coisa que é única. Alguém que tenha uma linguagem, percebes que a incorpora completamente e a domina e se articula bem com ela e a transmite de uma maneira que nos condiciona, nós próprios que a estamos a ver e a analisar. Mas, falando do prémio, muitas vezes, quando temos dúvidas, vamos falar com os artistas antes de fazer um fecho das coisas, não é? Essa conversa com o artista é fundamental. Parece-me muito errado pensar que um crítico tem que estar tão distante que não pode falar com o artista para não se influenciar, porque uma conversa com um artista, mesmo com um artista que não consiga falar, te dá para perceber, ou o conhecimento desse artista, se ele tem qualquer coisa que eu acho que é essencial num artista, que é ser obcecado com o seu trabalho. Eu, se quiser resumir numa coisa só, além de todas as outras características que têm a ver com capacidade técnica e capacidade de realização e o tal imaginário pessoal, etc., etc., eu acho que este grau de obsessão é fundamental. Faz parte também de um evento com o prémio de novos artistas ter este fator propulsor na carreira destes novos artistas. Porque, por exemplo, entre um novo artista já muito competente, que, por vista técnico, esclarecido conceptualmente, mas que faz um trabalho que é muito parecido com todos os outros, eu prefiro um que arrisque mais, quer dizer, que seja capaz de, de facto, determinar uma zona através da linguagem, através de uma experiência muito particular, qualquer coisa que o distingue dentro de um panorama mais alargado. Ajuda-se também, aúl. 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 O que é isso?